Eu vou dançar na ralha, eu vou dançar com a rica, com o pé avermelhado Eu vou dançar na ralha, eu vou dançar com a rica, com o pé avermelhado Eu vou dançar na rica, com o pé avermelhado Eu vou dançar na rica, com o pé avermelhado Eu vou dançar na rica, com o pé avermelhado Eu vou dançar na rica, com o pé avermelhado E eu vou dançar na rica de novo, é só voltar ai Vamos voltar aqui o repertório e fazer a mulher chorona pra ela Sem passar A primeira fase Música boa Segura que a moto é boa Pedido da Erlaine Camarda Segura que a moto é boa é mais ou menos assim Música 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 É isso aí moçada Vamos fazer a estrada da vida aí E depois vamos fazer mais umas músicas bonitas aí né Carlinho Vamos continuar nessa live aí Quanto tempo de live já Carlinho 2 horas e pouco mais 40 minutinhos de live Tamo junto aí gente Depois não vê Música Música Alcançam Música Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que são Ter aquilo que bem merecemos Nós devemos ser o que são Ter aquilo que bem merecemos Mas o tempo cercou de estrada E o coçaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Chegou! Bom demais! Quer fazer a do porca vé? É, mas só está uma parte ali Não, está inteira Está inteira? É aquele jeito mesmo É isso aí, gente Vamos fazer aqui mais uma valsa Pedido do pessoal aí É isso aí Em homenagem ao nosso saudoso porca véia Que faleceu, infelizmente E é assim É isso aí, moçada Pessoal, aquele abraço Já está chegando o finalzinho Da nossa brincadeira Agradecer ao pessoal Que Deus abençoe a todos Logo nós fazemos outra folia E aí nós vai demorar até um pouco mais Logo logo tem outra live aí pra vocês Se Deus quiser Quando as almas perdidas Está sem conta Machucado pelo desprazer Uma cena e uma pena A vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Enegados pelo dia a dia Que é a conçado de toda tristeza A um hiposco de nova alegria Que é a conçado de toda tristeza A um hiposco de nova alegria Música Quando o sol despacito se vai A lembrança treteia com as águas Passageira do rio e o rio E as guitarra e a terra cigarra Entre as flores e os anelhos e pês Vente viva dormida se acorda A lembrança da previa fez Vente viva dormida se acorda A lembrança da previa fez Vivo! Música Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam das águas Vivo! Passageiras do rio e o rio Nas guitarras eternas cigarra Entre as flores e os anelhos e pês Sempre viva dormida se acorda A lembrança da primeira vez Sempre viva dormida se acorda A lembrança da primeira vez Música Música E essa aqui também é pra quem tá apaixonado Carlinho Tá apaixonado? Você não tá apaixonado não? Mais ou menos? Música Pra quem gosta aqui ó Música bonita de Alain Alain e Alain Tchau Tchau